Uma imagem sagrada, cercada de mistérios, que se transformou num símbolo da fé em Santa Catarina. Aquele senso de misericórdia, aquele senso de piedade, de compaixão que o Ilhéu e o que o Açoriano de um modo geral tem, ele é fortalecido, ele nasce da procissão do Senhor dos Passos. Na catedral, fiéis faziam fila para tocar na imagem. Do lado de fora, mesmo com chuva, uma multidão esperava o momento da procissão. O badalar dos sinos era o sinal de que o cortejo já estava saindo. Da escadaria da catedral até algumas das principais ruas do centro de Florianópolis, por onde passava o andor, iam atrás milhares de fiéis. Jesus é tudo, é o dia a dia da nossa vida. A chuva que não deu trego. Manter a vela acesa é difícil, né? Sim, muito difícil, mas com fé. É, a chuvinha aumentou um pouco, mas nada disso atrapalhou a procissão, que segue nesse momento passando agora pela Praça 15 de Novembro. É uma tradição que começou em 1766. Isso significa amor, o que hoje, meus jovens, não temos mais consignadamente. É, esse é o momento mais aguardado e mais emocionante da procissão, que é quando a imagem do Jesus carregando a cruz se encontra com a imagem de Nossa Senhora. Eu já recebi graças alcançadas através da devoção ao Senhor dos Passos e à Nossa Senhora das Dores. No ano passado, a procissão reuniu cerca de 60 mil pessoas. A expectativa para este ano, da organização, era de que reunisse 15 mil pessoas a mais. 75 mil pessoas. A chuva pode ter atrapalhado um pouco, mas a procissão de Nossa Senhora dos Passos já está entre as maiores manifestações de fé do Brasil. Ele é tudo na minha vida e na minha família. Muito feliz mesmo. A paz como é, nós, 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 Obrigado.